olá pessoal nós voltamos com mais um vídeo que nesse de hoje vamos deixar mais um esclarecimento e mais uma dica para vocês é o seguinte em um dos nossos vídeos nós mostramos todo o passo a passo para você confeccionar uma forma de madeira para fazer blocos usando a parte vazia do bloco garrafas pet como vocês veem aqui no detalhe esses blocos que já estão curado aqueles ali já estão quase pronto já dá para tirar do local porque já faz três dias que eles estão ali enfim sempre sempre que nós trazemos um vídeo aqui para o canal surgem a dúvida das a dúvida das pessoas alguns que eles sabem assim Roberto e se eu quiser meio bloco desse como é que eu vou fazer eu vou ter que usar a serra mármore para cortar usar a colher para cortar do lado já que o bloco é bem duro aqui ó nós não vamos fazer isso aí não pessoal vamos usar a mesma forma aqui ó e fazer duas metade de bloco e eu vou mostrar para vocês o passo a passo como que vocês vão fazer isso aqui bora lá bom então pessoal como eu falei não é preciso você confeccionar uma outra forma para fazer meio bloco aqui é o seguinte essa nossa forma ela mede 14 de altura ou 14 de largura e 35 centímetros de comprimento é o tamanho do nosso bloco o que você vai fazer vai cortar um pedaço de madeira que dê a largura e a altura da sua forma o qual vai entrar nesse nesse local como que eu vou saber o local você vai medir a sua forma e tirar a metade no nosso caso aqui eu vou deixar com 17 centímetros já considerando a largura dessa madeira aqui ó vou marcar aqui ó de um lado e do outro e nesse local vou colocar o esquadro e colocar o esquadro e riscamos na parte de dentro do outro lado vamos fazer a mesma coisa aqui ó aqui ó e nesse espaço é onde vai entrar essa madeira aqui ó com a nossa peça já no local que você vai fazer olha só que eu tô respeitando o risco da borda aqui em cima eu vou pontilhar e pregar um preguinho esse prego eu não vou pregar ele por completo vou deixar uma parte de fora porque depois eu preciso removê-lo novamente na parte de cá eu vou seguir a outra marcação eu vou fazer o mesmo processo e aí dá certinho ali para não sair e não batemos o prego por completo como vocês veem agora virando o outro lado vamos fazer o mesmo procedimento pronto apenas isso pronto pessoal aqui está a forma como vocês viram quando você não querer mais fazer o meio bloco então esse prego que nós deixamos aqui com a ponta saliente você vai usar um martelo e puxar ele de volta e tirar assim o pedaço e fabricar o seu bloco inteiro normalmente a parte interna para fazer o vazio do bloco você vai usar isso aqui ó aqui são dois fundos de duas garrafas o qual vai ser colocado aqui nesse local em volta dele vai a massa como nós mostramos no outro bloco aqui está uma já feita também e vai ficar uma do lado e outra do outro de uma única vez você vai estar fabricando duas metade de bloco para fazer as amarração da sua parede bora lá para o teste e para você confeccionar o bloco é o mesmo procedimento que nós mostramos no outro vídeo aqui ó colocar um pouco de massa no fundo da forma aqui você pode dar uma compactada antes já vai colocar a sua garrafa PET aqui ó de um lado e do outro e agora só completar só lembrando essa massa aqui eu fiz ela um pouco mais forte ela está no traço de cinco medidas de areia e uma medida de cimento eu fiz um pouco mais forte porque compactou como vocês acompanharam agora é só nivelar aqui ó tirou o excesso e o bloco está pronto para ser desformado bora lá leva no seu destino onde você quer fazer a desforma o mesmo procedimento ó virou aqui a gente costuma colocar uma tampinha aqui né mas como não colocamos só para fazer uma demonstração tá aí ó meio bloco perfeito com vocês acompanha bom então pessoal vocês viram só como é prático rápido e fácil fazer a metade do bloco para você fazer as amarrações da sua parede sem precisar confeccionar uma outra forma usando a mesma pois é né muito boa essa dica e eu quero deixar uma outra dica para você que vai construir ou reformar e quer proteger a sua casa contra umidade e infiltrações. A Dry Leves tem muitos produtos que vai te auxiliar aí na sua reforma ou construções. Entre no site Escuta o Velho, esse que está aparecendo aqui na sua tela, você vai clicar e vai entrar e vai encontrar todos os produtos que são necessários para você fazer o seu trabalho e uma obra com qualidade. Ok? Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha. Se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos sempre que nós postarmos aqui. Estamos finalizando o vídeo, mas ainda gostaria de deixar essa outra dica para você evitar quedas dentro do banheiro ou na escada. O Contra Quedas é um antiderrapante líquido que você aplica diretamente em cima do seu porcelanato ou nos degraus da sua escada sem tirar a tonalidade do seu porcelanato. E assim evitar quedas de pessoas idosas ou até mesmo crianças dentro do banheiro. Contra Quedas é um produto da Dry Leves. Até o próximo vídeo pessoal, um abraço a todos.